A Sociedade de Pará de Minas foi apresentada na última sexta-feira a mais nova parceria de sucesso na prestação de serviços de cerimonial. O talentoso Wilson Júnior, consagrado pelo extremo bom gosto naquilo que faz, responsável pelas mais belas vitrines de dezenas de cidades do centro-oeste mineiro, é experto em moda, colunista especializado também em moda do jornal da CIPAM, responsável pela editoria de moda e beleza do programa Mistura Fina na TVI, entre outras. E Luciana Grassi, cujo currículo inclui a organização de incontáveis festas como casamentos, debutantes, formaturas, enfim, um trabalho sólido nos meios sociais no centro-oeste mineiro. A parceria entre esses dois talentos resultou na criação da Brindar, empresa que une o bom gosto, o profissionalismo e a experiência profissional de dois grandes talentos de Pará de Minas na organização de eventos. Como forma de comemorar a criação da Brindar, a Sociedade Patafufa foi convidada para o Coquetel para Noivas, realizado na belíssima residência dos Gráce, no bairro São José. A recepção foi muito bem prestigiada pela sociedade, tendo como destaque os desfiles com as coleções de vestidos de festa de Regina e Companhia e com os vestidos de noiva, da grife de Daniele Benizio de Belo Horizonte. Belíssimas modelos de Pará de Minas desfilaram com os vestidos de festa de Regina e Companhia. Confira os melhores momentos do desfile. Belíssimas modelos de Pará de Minas desfile. Belíssimas modelos de Pará de Minas desfile. Belíssimas modelos de Pará de Minas desfile. Os vestidos de noiva de Daniele Benizio impressionaram a plateia. Confira só. Belíssimas modelos de Pará de Minas desfile. Aplausos Wilson Júnior comanda, a partir de agora, a cobertura da sua noite especial de lançamento da Brindar. A Brindar apresentando para vocês os nossos parceiros. Ambiente Decorações, há dois anos de mercado em Paraná de Minas, de propriedade de Jussara. Jussara, o que a Ambiente tem de novidade para a lista de presentes para noivas, de decoração? Então, esse ano nós estamos com uma super novidade aí. Todas as noivas que fizerem a lista de presentes de casamento na Ambiente vão ganhar um voucher de 5%, revertido em novos produtos para elas, mediante a compra de presentes na Ambiente Decoração. Então, a noiva vai, além de não ter aquela questão da lista de presentes, ganhar presentes repetidos, ter que trocar, que hoje é um transtorno. Nós temos o dia a dia agitado, a noiva cheia de compromissos. Então, ela não vai precisar. Fazendo a lista, é uma forma prática, tanto das pessoas presentearem, quanto da noiva estar se satisfazendo com o objeto que ela realmente deseja. Então, a Ambiente Decoração tem toda uma variedade, desde utilidades domésticas, tem presentes, tem peças de adorno, porta-retratos, uma linha toda voltada para atender as noivas. Então, a gente faz esse convite aí. Não somente as noivas, também o foco hoje são elas, né? Hoje a noite é delas. Hoje a noite é delas, mas para todas as pessoas que querem deixar a sua casa bonita, com decoração moderna, sofisticada. Sempre tem uma dica muito interessante na Ambiente. E a Ambiente fica localizada onde? É aqui, é bem no centro de Pará de Minas, ali na rua São Paulo, 86. Pois é, gente, para quem não veio, vou colocar para vocês que tudo é de primeira linha, de muito bom gosto, tudo muito lindo. Vale conferir. O Fê Iracema, através do seu proprietário, Iracema, foi um parceiro que deixou todos boquiabertos aqui neste evento. Iracema, quais as novidades deste ano na culinária? O que você está trazendo de novo para a gente? Olha, a gente está sempre renovando. Muita coisa que está aqui hoje, eu já uso, mas usei temperos diferentes, recheios diferentes e tudo. E a nossa comida, ela é muito diversificada, é muita novidade e ela está em alta, né? Então, todo dia tem novidade, todo dia tem coisas melhores. E isso aqui, essa semana, me fez, assim, renovar. E mexeu muito comigo e tudo. Eu tive que, assento com as minhas cozinheiras e tudo, pergunto, vamos mudar isso? Vamos usar esse tempero, vamos mudar o recheio? Isso foi muito bom. Então, assim, temos muita coisa. Cada dia que passa, aparecem coisas novas. Hoje, a nossa comida mineira está em alta e tudo. Obrigado, virar sendo por todos. Muito obrigada. Alisson Moreira, proprietário do Verde Mar e prestigiando o evento da Brindar. Alisson, o que você acha dessa parceria, né? Você que é da minha família, né? Que torce por mim, eu tenho certeza disso. O que você acha dessas possibilidades? O que a gente pode achar pela frente? Eu, sim, eu tenho toda a certeza do mundo, independente de ser da sua família, o que muito me honra, eu sou um cara altamente confiante no seu talento, na sua capacidade. Tive a oportunidade agora de conhecer sua sócia, que é uma figura que eu quero acreditar tão incrível quanto você. Não é à toa que você já se tromba aí ao longo da vida. A gente muito sabe. E eu fico muito feliz de, de alguma maneira, poder colaborar. Eu tenho a certeza absoluta que essa parceria, esse brindar é eterno, é para sempre. E vocês vão realmente longe, longe, encantando, prestando um serviço de qualidade, com responsabilidade, quer seu perfil, dando o máximo de si. Eu estou, assim, muito bem impressionado com o que vi. Isso é uma amostra grátis de algo que você tem muito mais para oferecer. Parabéns, um brinde ao seu sucesso, um brinde a brindar. Obrigado. Verde Mar também é nosso parceiro, gente. Amigos do Mistura Fina, morram de inveja. Estou entre três das modelos que abrilhantaram o desfile da Brindar. Daniela e Benício, noivas, e Regina e Companhia, madrinhas. Amigos do Mistura Fina, com vocês agora, equipe Brindar. Fala o nome, pessoal, gente. Patrícia, Denise, Paula, Mila, Silvia. Pois é, e Luciana, que vai falar com vocês agora, dessa beleza de evento. É, gente, realmente o evento, assim, até superou as nossas expectativas, né? Assim, foi uma coisa maravilhosa. As pessoas vieram, estavam aqui presentes mesmo, as noivas. Foi uma noite, assim, eu estou até sem palavras, porque eu fiquei emocionada. E foi uma noite maravilhosa. Pois é, gente, vão curtindo aí agora, no programa, as imagens desse evento que marcou o Pará de Minas. Valeu, até semana que vem. Música 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 Música